E fala galera, forte noite lego e é o seguinte guys, hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma mini fazenda, tá? A começar a criar galinha, vacas e também ovelhas, tá? Como vocês vão fazer um celeiro aí pros seus animaizinhos? Rapaziada, aqui ó, eu tô fazendo meu QG, já tem algumas condições aqui, tem algumas coisinhas aqui que eu tô construindo Aqui ao lado, eu tô começando a fazer um pequeno celeiro com as galinhas E cara, em que isso vai influenciar? Alimento, ovos por exemplo aqui, com as galinhas, eu posso pegar os ovos dela e vir aqui ó, na minha grelha aqui e fazer ovos fritos e outros ingredientes Bom rapaziada, vamos lá, Wally, como é que você fez isso cara? Eu quero começar a criar também, beleza? Bom, é o seguinte rapaziada, a primeira coisa que você tem que fazer Todas as vezes que amanhã é o dia que você dorme, aí tem tempestade e tal, vai ter alguns animais próximos Ou galinhas aqui, ou vaquinhas, ou ovelhas e por aí vai, são os três animais pacíficos que você pode fazer até então, tá? Ó, note que eu fiz aqui também ó, algumas coisinhas aqui e eu vou usar essa build aqui como exemplo, beleza? Depois, como que você vai fazer rapaziada? Aqui, nessa aba aqui ó, de construções aqui, ok? Cadê, cadê aqui ó? Na última, lá na estrelinha, tem esses dois paletes aqui Tudo que você vai precisar é de madeira, e aí você vai meio que fazer um Lego, deixa eu só comer aqui um pouquinho Som do faminto, e meio que você vai fazer galera, como se fosse um Lego mesmo, umas builds, tá? Então por exemplo aqui ó, eu vou, eu peguei esses paletes maiores, são dois né? Eu peguei esses maiores, coloquei na horizontalzinha assim ó, na vertical na verdade, na vertical, vertical E fui fazendo pá, 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 ok? E fui fazendo, se você girar, aqui vai ficar grande, você pode pegar o pequeno E aqui você vai fazer as divisórias, onde que vai ficar uma vaca, outra vaquinha, onde que vai ficar as ovelhinhas e tal Uau, como é que eu faço pra mim, é, fazer com que elas entrem dentro da minha build? É aí que tá rapaziada, você só vai construir quando vocês verem que tem ovelhas próximas da sua base aqui Quando tem ovelhas ou vacas ou galinhas próximas, que nem aqui ó Aqui nesse lado tinha galinhas, então, o que foi que eu fiz, né? Eu, primeiramente, chamei a atenção delas com comida, tá? Então você pode dropar as vinhas, tá? Que elas vão vir correndo seca, mas vem correndo seca atrás da vinha Aí você vai vir aqui e vai começar a fazer, opa Cadê? Calma aí que eu tô voltando aqui, eu não tô confirmando E vai vir, tá? E vai fazendo, coloca uma, gira, coloca outra, gira, coloca outra Gira, fecha, faz um quadrado Aí ela vai ficar presa dentro do quadrado comendo a vinha ou milho, tá? As galinhas vai ser com vinhas ou milho Mano, isso aqui é muita vantagem, que você pode fazer aqui ó, um carinhozinho nelas Elas vão começar a dropar ovo e você vai ter muita comida aqui ó Já tem ovo daqui, ok rapaziada? Então, faça isso, tá? É bem simples e fácil Deixa eu fazer o seguinte ó, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês verem Como que vocês vão atrair ela pra dentro da base, ó Eu vou quebrar aqui, com cuidado pra não, né? Ferir a... Calma aí, deixa eu fazer o seguinte galera Deixa eu comer esse ovo aqui Porque com a picareta, não sei porque demora mais pra quebrar E com a mão é mais rápido, olha só Ó, ela vai sair da base, tá? Deixa eu esperar aqui, ela sair da base aqui Vai sair da base, ó, sai, 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 sai Saiu, tá? Aí você constrói uma base, deixa aberto Aí dentro desse quadradinho aqui, você vai dropar a comida Tá? Ela vai ver a comida e já vai pra lá, ó Ó lá, ó Vamos aqui pegar de novo Tá vendo? Ela vai seca atrás da comida e você simplesmente vai e fecha É assim que você vai fazer Por exemplo, vamos supor que tem algumas vacas longe Vai dar um pouquinho de trabalho, tá? Se for muito longe não compensa Mas se for próximo do seu QG, tá? Mais ou menos aqui, vai Aí tem galinha aqui Aí o que você faz? Você vem, dropa a vinha Ela vai comer Aí você já vai dropar outra aqui Ela vai vindo Vai dropar outra aqui Vai vindo até chegar onde você construiu, entendeu? Dá um pouco de trabalho Mas é assim que funciona Eu aconselho vocês fazerem próximo, tá? A minha sacada foi essa Conforme aqui, ó Do ladinho da minha base aqui Tinha essas quatro galinhas Eu já aproveitei e já fiz isso Aí eu vou só farmando ovos, ó Eu venho aqui Faço carinho nelas Ela vai Dropa um ovo Aí no outro dia Quando amanhecer o dia Quando se passar o tempo Aí você vai E faz isso de novo Você vai ter ovos com a galinha Leite com as vacas E lã com as ovelhas Isso é muito bom E aqui eu venho agora E posso produzir ovos fritos Que vai me dar muita vida Beleza? Então é isso, rapaziada É assim que você vai construir Tá? O seu queijezinho É assim que você vai ter aí A sua mini fazenda Cultivando alimentos Note que eu já estou cultivando alimentos Olha, como é que eu faço isso? Eu também quero cultivar alimentos Tem um vídeo aqui no meu canal Na playlist Explicando, tá? Esse aqui é só pra você fazer A fazendinha com os animais Beleza? Então cultive alimentos Que vai precisar muito E deixe pelo menos Galinhas, vacas e ovelhas próximas Ah, uma outra coisa aqui Pra gente finalizar Quando você faz carinho em uma galinha Ela vai dropar ovos Quando você finaliza em uma galinha Ela vai dropar carne e pena Então vai ter momentos Que você vai ter que Abater um animalzinho ou outro Porque vai dar drop diferente, tá? Só uma dica aí pra vocês aí Beleza, rapaziada? Então é isso Aquele abraço Espero ter ajudado vocês com essa dica E tamo junto Falou, valeu Até a próxima Tchau Fui